MÚSICA 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 Passaremos agora a leitura do termo de habilitação dos formandos que colam grau nesta cerimônia. Aos dez dias do mês de novembro do ano de 2023, de ordem da magnífica reitora, da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Fernandes Andrade, declaro habilitados a receberem o grau em suas respectivas áreas, por terem cumprido todos os requisitos para a conclusão de seus cursos, os formandos aqui presentes, os quais são chamados agora a prestar juramento. Convido a formanda Ana Beatriz Gomes Tetzner, do curso de bacharelado em Engenharia Geológica, para, em nome de todos os formandos, prestar o juramento. Juro, exercer minha profissão com dedicação. Responsabilidade e respeito às diferenças. Exaltando o que aprendi com ética e humanidade. Sem descuidar dos direitos e deveres de cidadania. Comprometo-me ainda a lutar permanentemente pelo desenvolvimento das instituições com base na grandeza e aprimoramento de todas as pessoas. Visando a qualidade de vida no planeta. Assim, eu juro. Na qualidade de pró-reitor de planejamento e desenvolvimento e reitor eleito da Universidade Federal de Pelotas, em nome da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Roberto Ferreira Jr., confiro-vos o grau a que tem direito para que, segundo os ditames da ética e das leis vigentes no país, cumprais os deveres da vossa profissão. Aplausos Neste momento, passaremos a chamada dos formandos para a entrega dos certificados de conclusão de curso. Convido para a ninfo da turma de bacharelado em arquitetura e urbanismo, professor André de Oliveira Torres Carrasco, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Alessandra Schumski Gonçalves, filha de Juarez Silveira Gonçalves e Ana Margarete Schumski, natural de Porto Alegre. Música 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 Andressa Santos de Souza, filha de Vitor Pereira de Souza, Exilda Rosane Santos de Souza, natural de Pelotas. Música Bruna Dias Ribeiro, filha de Ricardo Luiz Pereira, e Gismara Terezinha Dias, natural de Pelotas. Música Carolina Mesquita Vieira, filha de Carlos Estadeu Vieira e Silvia Souza Mesquita, natural de Porto Alegre. Felipe Pereira da Silva, filha de Regina Terezinha Dias, e Santa Jussara Pereira da Silva e Santa Jussara Pereira da Silva, natural de Jaguarão. Música Helena Pereira Aguiar, filha de Getúlio Rodrigues Aguiar Jr. e Rosângela Pereira Aguiar, natural de Canguçu. Música Eloise Nunes Semper, filha de Getúlio Rodrigues Aguiar, natural de Canguçu. Filha de José Neiu de Ávila Semper e Damaris do Amaral Nunes, natural de Pelotas. Música 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 Jonas Matos Martins, filho de Jair Nazareno Martins, Ilesi Matos Martins, natural de Porto Alegre. Música Karina Schmidt Nunes, filha de Orlando Nunes e Nara Schmidt, natural de Pelotas. Música 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 Letícia Horst, filha de André Horst e Cláudia Horst, natural de Camacô. Música Luana Helena Loureiro Alves dos Santos. Filha de Mauro Alves dos Santos e Valnete Iraci Rosado Loureiro dos Santos, natural de São José dos Campos, São Paulo. Música Luana Zanini Ferreira, filha de Vitor Abreu Ferreira e Rosemary Zanini Ferreira, natural de Pelotas. Música 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 Luísa Marcã Reisnal, filha de Naul Reisnal e Rosana Marcã Reisnal, natural de Pelotas. Música 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 Pâmela Padilha Silveira, filha de Paulo Roberto Silveira e Vanessa da Silva Padilha, natural de Pelotas. Música 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 Silvana Natália Irigaray Nunes, filha de Davi Nunes, em memória e Eva Irigaray Nunes, natural de Mou Redondo. Música 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 Iuri da Silva Bastos, filho de Daisy da Silva Bastos e neto de Marli Gonçalves da Silva, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Música 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 Obrigada professor, convido para a ninfa da turma de bacharelado em biotecnologia, professora Thais Larré Oliveira Bon, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Música Graziella Martins Guimarães, filha de Vilmar da Luz Guimarães, em memória e Nilza Martins, natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Música Música Mariana Pinto da Mota Gomes, filha de Elida Mota Gomes e Glaucia Gonçalves Pinto, natural de Pelotas. Música Música Nathalia Vieira Antunes, filha de Ubiratã Abbott Antunes e Vera Regina Vieira Antunes, natural de Rio Grande. Música 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 Vamos lá. Vinícius Silva de Moraes, filho de Vanderlei Alves de Moraes e Sônia Regina Silva de Moraes, natural de Pelotas. Vitor Cundi Bergman, filho de Selomar Bergman e Denise Cundi Bergman, natural de Canguçu. Vitor Cundi Bergman e Denise Cundi Bergman. Vitor Cundi Bergman e Denise Cundi Bergman. Vitor Cundi Bergman, professor Edel Bigliar de Milani, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu na formanda. Professora Idel Marília de Oliveira Felten Filha de Heraldo Gelson Felten Eliane de Oliveira Felten Natural de Canarana Mato Grosso Mato Grosso Obrigada professora Convido a paraninfa da turma de bacharelado Em Engenharia de Materiais Professora Amanda Dantas de Oliveira Para que se posicione junto à mesa Afim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos Amanda Aparecida Gomes Filha de Fernando de Paula Gomes E Odalé Aparecida Argemiro Natural de Pedro Teixeira Minas Gerais Aps 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 Bratley Bajera Lemos, filho de José Bernardino Batista Lemos e Maria Eugênia Baleja Lemos, natural de Santa Vitória do Palmar. Obrigada professora, convido para a ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Agrícola, professor Adamo de Souza Araújo, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Adriel Nadal, filho de Valmir Nadal e Sirlene Martins Nadal, natural de Nova Prata. Abertura 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 Radic Natural de Iturusul. Fernanda de Ávila Miranda Beiersdorf, filha de Flávio Rivelino Santos Miranda e Lucimara de Ávila Miranda, natural de Rio Grande. Transcrição e Legendas Pedro Estrela Grégory Correia da Silva, filho de Sérgio Luiz Brum da Silva e Fátima Rosana Belasquem Correia, natural de Arroio Grande. Ítalo da Silveira Corvelo, filho de Luiz Alberto Corvelo e Fátima Feijó da Silveira, natural de Arroio Grande. Invincible. Maria Eduarda Silveira dos Anjos, filha de Ilson Cardoso dos Anjos e Janaína de Souza Silveira, natural de Pelotas. Música Obrigada, professor. Professor, convida para a ninfa da turma de bacharelado em Engenharia Civil, professora Ângela Azevedo de Azevedo, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Anderson Caetano Feira, filho de Jefferson Pedroso Feira, em Memorium e Arinda Beatriz Caetano Feira, natural de Pelotas. Música 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 James Melo Schneider, filho de Edgar Luiz Schneider e Neiva Melo Schneider, natural de Morro Redondo. Música 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 Aplausos Guilherme Oliveira da Silveira, filho de João Pedro Pereira da Silveira e Giovana Freitas de Oliveira, natural de Encruzilhara do Sul. Aplausos Aplausos Se inscreva. João Pedro Ornos da Silva, filho de Rui Edemir da Silva, Eulânia Pereto Ornos, natural de Bagé. Lucas da Rocha Ludwig, filho de José Ariano da Silva Ludwig e Carmen Elise da Rocha Ludwig, natural de Canguçu. João Pedro Ornos, natural de Bagé. Lucas Eduardo de Eder Verli, filho de Agostinho Verli e Grisel de Maria de Eder, natural de Novo Hamburgo. Lucas da Rocha Ludwig, natural de Bagé. Lucas da Rocha Ludwig, natural de Bagé. Pablo Dias Esteves, filho de Gilberto Castro Esteves e Enestina Beatriz de Barros Dias, natural de Pelotas. Paula Dias de Paula, filha de José Mailande Paula e Eliane Cardoso Dias, natural de Pelotas. Paula Dias, natural de Pelotas. Paula Dias de Paula, filha de Américo Umbelino dos Santos Ávila e Zilma Ferreira dos Santos, natural de Pelotas. Paula Dias, natural de Pelotas. Paula Dias, natural de Pelotas. Paranenfo da turma de bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, professor Carlos Guilherme da Costa Neves, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Felipe Lourenço Galeski, filho de Irineu Galeski e Janete Alves Lourenço, natural de Cascavel, Paraná. Felipe Lourenço Galeski, filho de Antônio Cássio da Mota Cavalheiro e Daisy Mary Ribeiro de Lima, natural de Pelotas. Eutopia, darling, I'm just so fed up with these expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Juliane Weber Petters, filha de Carlos Roberto Falck Petters e Wanderleia Weber Petters, natural de Pelotas. IPCC 43. . . Se inscreva no canal Obrigada, professor. Convido a Paranífa da turma de bacharelado em Engenharia de Produção, professora Aline Soares Pereira, para que se posicione junto à mesa a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Bianca Sousa Semper, filha de Gilberto Mendes Semper e Marta Regina Sousa Semper, natural de Pelotas. Música 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 Camila Pozzobon, filha de Mauro José Pozzobon, e Leonir e Maria Pozzobon, natural de Boqueirão do Leão. Música David Fernandes de Ávila, filho de Jerry Pereira de Ávila, e Ana Paula Martins Fernandes, natural de Rio Grande. Música Luísa Rolof Falk, filha de Gilberto Falk, Eliane Rolof Falk, natural de São Lourenço do Sul. Música 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 Marina, Furquim, Badinho, Rogério e Okoyama Filha de Cláudio, Yoshio e Okoyama E Carolina, Furquim, Badinho, Rogério Natural de Bauru, São Paulo Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Otávio Afonso Bittencourt, filho de André Costa Bittencourt e Marisette Crucial Afonso, natural de Estrela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vinícius Caifer, filho de Jaco Volmir Caifer e Elza Maria Carginim da Silva, natural de Sapiranga. A CIDADE NO BRASIL O William da Silva Hartwig, filho de João Alberto Hartwig e Sandra Bilhalva da Silva, natural de Pelotas. A CIDADE NO BRASIL Obrigada, professora. Convido para a ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Eletrônica, professor Marcelo Lemos Rossi, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. A CIDADE NO BRASIL Amanda Neuer Brum, filha de Kleber Luiz da Silva Brum e Elane Neujar Brum, natural de Mou Redondo. A CIDADE NO BRASIL Bruna Rosa Garcia, filha de Cledir de Lima Garcia e Miriam da Silva Rosa, natural de Pelotas. Matheus Nava dos Santos, filho de João Alberto Nava dos Santos e Rosângela Maria Nava dos Santos, natural de Guaíba. Obrigada, professor. Professor, convido a paraninfa da turma de bacharelado em Engenharia Geológica, professora Fernanda Gervasoni, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Ana Beatriz Gomes Tetzner, filha de César Augusto Tetzner e Claudinez de Jesus Gomes, natural de Moji, Mirim, São Paulo. Música Lucas dos Santos Rocha, filho de José Aparecido Alves da Rocha e Selma Lopes dos Santos Rocha, natural de Vinhedo, São Paulo. Música Marcelo Augusto Becker. Dalman, filho de César Augusto Dalman, em memória, e Juanilda Becker Dalman, natural de Turiçu. Obrigada, professora. Convido para a ninfo da turma de bacharelada em Física, professor Maurício Piotrovski, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu no formando. Renan Pereira de Souza, filho de Albino, Bren de Souza e Adiene dos Santos Pereira, natural de Vacaria. Obrigada, professor. Convido para a ninfo da turma de licenciatura em Física, professor Rafael Cavagnoli, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. João Eduardo de Magalhães, Salvador, filho de Eduard André Salvador e Luciane de Magalhães Brás, natural de Passo Fundo. Samanta Cardoso Alves, filha de Carlos Alberto Centeno Alves e Josaine Farias Alves, natural de Pelotas. Samanta Cardoso Alves, filha de Carlos codedger a зак a passagem final de tarefas. Se inscreva no canal. Obrigada, professor. Convido para a ninfo da turma de licenciatura em matemática integral, professor Cícero Natigal, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Alisson Tonin, filho de Alcido Tonin e Rosane Ferraz Tonin, natural de Guarani das Missões. Música 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 Bruna Vinholes Lopes, filha de Carlos Alberto Lopes e Tatiana Lau Vinholes, natural de Pelotas. Música 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 Aline de Souza Muniz, filha de Zomildo, Davi Furtado Muniz e Denise de Souza Muniz, natural de Canguçu. Música 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 Emerson Emerson Hernande Mesquita Rodrigues, filho de Mário Fernando Duarte Rodrigues e Isaida Gonçalves Mesquita, natural de Pedro Osório. Vamos lá. Concedo a palavra à oradora deste grupo de formandos, a licenciada Clarissa Félix Tavares. Concedo a palavra à oradora deste grupo de formandos, a licenciada Clarissa Félix Tavares. Com muito orgulho, representando os formandos desta noite como oradora, digo que hoje estamos aqui para festejar o final de uma longa e árdua caminhada. Com muito esforço, dedicação e abdicação, mas também para comemorar o início de uma nova trajetória. Com esperança e um pouco de medo, devido às infinitas possibilidades que nos aguardam. Nessa jornada, enfrentamos desafios e celebramos sucesso, mas acima de tudo, crescemos, como profissionais e como seres humanos. Cada equação resolvida, a cada experimento conduzido, a cada código escrito e a cada estrutura projetada, nos trouxe não apenas conhecimento, mas também a compreensão de que somos parte de algo maior. Que não estamos apenas em busca de concluir um projeto ou resolver uma equação, mas contribuir para uma sociedade melhor e mais consciente. Durante momentos desafiadores, tivemos o privilégio de contar com o companheirismo dos nossos familiares e amigos. Os que já faziam parte das nossas vidas e os que passaram a fazer parte depois que ingressamos na universidade. Dividiram conosco os momentos difíceis, as noites sem dormir, a ansiedade, as extensas filas do ônibus de apoio, a emoção de ir na escada do ônibus de Santa Silvana, os dias inteiros na universidade. Para aqueles que acompanharam essa trajetória pessoalmente ou à distância, que estão aqui hoje, ou estão presentes somente nos nossos corações, nossa eterna gratidão. Essa conquista é de todos vocês. A Universidade Federal de Pelotas, nossa segunda casa, obrigada pelo acolhimento. Obrigada também aos professores e aos servidores, que fizeram a diferença de forma positiva e que foram um incentivo nos dias mais frustrantes, uma luz nos dias nublados, e que fizeram e fazem muito com pouco, sendo exemplos de perseverança e de amor à ciência e à educação. Independente dos caminhos que escolhemos a seguir, a partir daqui, levaremos um pedaço da UFPEL conosco. E quem sabe um dia retornaremos a essa instituição para inspirar e ajudar outros alunos da mesma forma que vocês fizeram por nós. Por último, mas não menos importante, parabéns a todos nós, os formandos, por tornar esse sonho uma realidade. À medida que continuamos a seguir os nossos sonhos, que o façamos com determinação, curiosidade e compaixão, construído um futuro brilhante para nós mesmos e para o mundo. Obrigada. Conceda a palavra ao paraninfo da turma de bacharelado em ciência da computação, que falará em nome de todos os paraninfos, professor Rafael Torschelsen. Boa noite. Eu gostaria de refletir sobre relevância com vocês. Por exemplo, computação, matemáticas, são ferramentas, precisam de uma aplicação para se tornarem relevantes. Ninguém considera computação ou matemática irrelevantes, pois ninguém pensa nelas separadas das aplicações. Para que serve um mais um, se os números não representam um pão ou um real? A relevância está no que fazemos com essas ferramentas. Esse raciocínio não se aplica apenas à computação e à matemática, mas todos os cursos, os 16 representados aqui. Vocês são relevantes? É uma pergunta vaga. E talvez a melhor resposta seja depende. Vocês estão aqui para serem relevantes em vários aspectos. E um deles é ser relevante para alguém que pague pelos serviços de vocês, pois todos precisam colocar comida na mesa. Relevância assume muitas formas, mas colocar comida na mesa está lá no topo. Amanhã vocês estarão com o diploma na mão e pensando como isso vira comida na mesa. Um spoiler, não vira. E é apenas um papel. Para mim, poderia ter confete dentro do canudo e explodir ao abrir. Representaria melhor a alegria do momento de vocês. O que colocará comida na mesa é o que farão com o que aprenderam aqui. Vocês, assim como todos nós, somos ferramentas uns para os outros. Uma ferramenta precisa ser útil. Ou ninguém a usa. É preciso ser relevante para alguém. Uma ferramenta nova e muito relevante atualmente é a inteligência artificial, ou IA. Vocês precisam saber usar novas ferramentas. Se descuidarem, podem acabar como aquele parente que não sabe usar o controle remoto. E vocês precisam ajudar. Todo mundo tem um desses em casa, não é? Se não souberem usar IA para se manterem relevantes, talvez vocês tenham que pedir ajuda para usar o controle remoto. Então, não riu do pai quando ele senta no controle e não consegue voltar para o jogo. Quanto menos esperam, são vocês pedindo ajuda com tecnologia. Alguns de vocês utilizaram IA para gerar os trabalhos. E até sugeri para um aluno meu que eu colocasse o chat GPT como coautor do TCC. Usar a ferramenta não é o problema. O problema é tornar-se relevante. Se o trabalho é feito pela IA, por que alguém pagaria pelos seus serviços? Eu usei IA nesse texto para torná-lo mais claro para vocês. Talvez eu saiba o que é mais fácil para mim, mas ele sabe o que é mais fácil para entender para o meu pai do controle remoto. IA sabe mais sobre muitos textos, sobre muitas pessoas. E eu, o que é considerado mais claro para a maioria. Eu poderia ter pedido um discurso completo e ele teria gerado. Mas o texto seria menos relevante para vocês. A IA não sabe o que o Leandro, meu aluno, foi o que deu a ideia de falar sobre isso ao usar pérolas do chat GPT para fazer o trabalho dele. Saiu o cara a piada de corredor, não é? Meu ponto é, além de pegar no pé dele, é que IA não sabe o que é relevante para vocês. Ou para cada um de nós, individualmente. Mesmo que a gente, mas a gente precisa falar para ela. Porém, agora ela sabe. Eu falei aqui, foi para a internet. Agora ela pode fazer o meu trabalho. Agora eu preciso pensar algo novo, senão eu me torno irrelevante. Eu me mantive relevante nesse texto. E essa é a minha mensagem para vocês. Mantenham-se relevantes. Atualize-se. Usem as novas ferramentas como ferramentas. Não para realizar o seu trabalho. Ou correm o risco de ficar sem trabalho. Isso não vale apenas para a computação. Pensei nos 16 cursos que estão aqui. e imaginei muitas maneiras de vocês serem substituídos. E isso não é ficção científica. Literalmente, pedir para o computador fazer um projeto de uma casa, seguindo todos os meus detalhes e caprichos, ele vai fazer e não vai reclamar. Ele vai ter paciência comigo. Ele continuará fazendo enquanto eu for pedindo. Quem vocês acham que o cliente vai preferir no futuro? Falo por experiência própria. Fui bem chato com o meu arquiteto. E ele cansou e era meu amigo. O mesmo vale para a engenharia, para a licenciatura. Ensinar exige paciência, que é um conceito que nem existe para a IA. Como competir com isso? Não é tarefa fácil. Manter-se atualizado, sem os professores, mas fazer não vai ser fácil. Mas se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, vocês, enquanto estiveram conosco, vocês conseguirão. Não coloquem apenas comida na mesa. Coloquem algo novo. Seja a solução de um problema, seja um pensamento novo. Sintam saudade dos estudos. É uma boa maneira de se manter relevantes frente a novas tecnologias. Relevância, como liberdade, não são garantias da natureza. Precisam de manutenção. Por fim, não precisa perguntar para quem os apoiou durante esses anos aqui na UFPEL se vocês são relevantes. A resposta está na volta de vocês. Para todos aqui, vocês são muito relevantes. Obrigado. Neste momento, passo a palavra ao pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento e reitor eleito da Universidade Federal de Pelotas, professor Paulo Roberto Ferreira Júnior. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todas e todos. Eu vou começar saudando meus colegas da mesa e, neles, saúdo todos os colegas que estão aqui conosco no palco. Professor Marilton, minha colega pró-reitora Rosane, professor Bruno, professor... O primeiro nome eu não sei, só sei o último, André. Professor André e professor Marco. Muito difícil falar depois do poema que o professor Toshelzi fez para nós. Um belíssimo discurso mesmo. Bom, eu vou começar dizendo que eu não estava escalado para a cerimônia de hoje. A professora Isabela, nossa reitora, estaria aqui. Ela está acompanhando o pai dela em um procedimento no hospital. Então, eu peço que a gente transmita pensamentos positivos para a pronta recuperação dele. Então, ela queria muito estar aqui. Ela é do centro de engenharias. Então, eu transmito a minha saudação a vocês e peço que a gente transmita vibrações positivas para a pronta recuperação do pai dela. Bom, a nossa universidade é uma universidade muito jovem. Ela tem 54 anos. Ano que vem, ela faz 55. Mas ela foi constituída de muitos cursos que já existiam antes. A agronomia tem mais de 100 anos. muito mais. 140 e alguns. Perdi as contas. Daqui a pouco é a formatura da agronomia, eles vão nos contar. Mas a nossa universidade, ela é jovem. Ela tem 101 cursos, ela tem 22 unidades acadêmicas. Ela é uma universidade que está crescendo, que cresceu muito. E ela enfrentou muitos desafios nos últimos anos. Nós, como universidade pública, nunca tivemos tão poucos recursos como tivemos nos últimos anos. Então, é preciso dizer que todo mundo que está aqui, nesse palco, e os nossos colegas formados têm um papel muito importante na resistência pela sobrevivência da nossa universidade nesse período. E não foi mencionado, eu acho que de propósito, a gente tenta esquecer, esses formantes passaram pela sua formação por uma pandemia. Nenhum de nós aqui em cima teve essa experiência só como docente, e como docente tivemos que nos reinventar para poder passar junto com vocês esse período que foi muito, muito difícil. Então, eu acho importante que a gente se lembre para valorizar ainda mais a conquista que vocês tiveram. Tempos difíceis para a universidade pública e uma pandemia. Haja força para passar por isso. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado aos familiares, aos amores de vocês que confiaram à nossa universidade, à formação de vocês. Nós demos o nosso melhor, fizemos tudo que nós... da nossa capacidade, o nosso trabalho é fazer isso. Por isso que a gente fica tão feliz quando a gente chega na formatura, porque a formatura é o último ato desse período aí, desse processo de anos que levou à formação de vocês. e por isso a nossa felicidade. Então, obrigado a todos pela confiança na nossa universidade. Nós seguiremos trabalhando. Alguém no discurso da Clarissa, ela disse, quem sabe um dia a gente volta, a UFPEL vai estar aqui. Então, vocês podem voltar, que ela vai estar aqui. Eu sou egresso da computação, quando ainda se chamava informática e estava lá no IFM. E voltem um dia. Então, vocês podem ter certeza que a UFPEL estará sempre de portas abertas. E, para terminar, eu preciso fazer uma referência, uma reverência muito importante. É que nós somos gestores da universidade. A gente trabalha para dar as condições para que essa turma aqui faça o trabalho deles. Eu sou professor, mas, nesse momento, não estou lá. Teve um outro aluno meu que passou por aqui hoje. E são esses colegas que fazem, que são o rosto da UFPEL, o nome da UFPEL para esses formatos. Então, eu queria pedir a vocês uma calorosa salva de palmas para eles. Eles merecem, eles merecem. Muito obrigado. Eu vou, então, pedir que todos os presentes permaneçam em seus lugares, enquanto nós saímos do palco e os formandos. Então, até os formandos saírem, eu peço que vocês permaneçam nos seus lugares. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão solene. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.